Oi turma, a história de hoje é Rapunzel. Eu amo essa princesa e eu espero que vocês gostem. Era uma vez um rei e uma rainha que queriam muito ter um bebê. Finalmente eles conseguiram, mas a rainha ficou com muita vontade de comer frutas e essas frutas que ela queria eram da vizinha do castelo. O rei resolveu pedir as frutas, mas não tinha ninguém lá. Então ele pegou as frutas sem pedir, nem pediu licença. Ele chegou, pegou as frutas e quando foi indo embora, uma bruxa, uma feiticeira apareceu e disse, ora, ora senhor rei, se o senhor quiser as minhas frutas, terá que me dar algo em troca. O rei disse, ah, eu sou o rei, eu te dou tudo que você quiser, pode pedir. Aí ela disse, a palavra é uma só, já que eu posso pedir tudo que eu quiser, quando o seu bebê nascer, ele será meu. O rei ficou assustadíssimo e disse, não, eu jamais te daria o meu bebê. Mas ela respondeu, olha senhor rei, o senhor disse que seria tudo que eu quisesse e eu quero o bebê. O rei não teve escolha. Quando se dá a palavra para uma bruxa, não pode voltar atrás. Então ele resolveu atender ao pedido dela. A bebê nasceu e quando eles estavam dormindo, a bruxa pegou ela no meio da noite e levou. O rei não contou para a rainha a verdade, então ela ficou desesperada, achando que o bebê tinha sumido por alguém estranho, mas o rei sabia onde ela estava. A bruxa trancou ela dentro de uma torre muito, muito alta, que não tinha portas, só tinha uma única janela. Então a menina foi criada por ela e foi chamada de Rapunzel. A Rapunzel nunca tinha cortado os cabelos. Ela desde pequenininha manteve os cabelos muito longos e todas as vezes que a bruxa saía para comprar alimentos, quando ela retornava, ela dizia para a Rapunzel, Rapunzel joga suas tranças, joga seus cabelos para a mamãe subir. Mas ela não era a mamãe dela, mas a Rapunzel não sabia, então ela jogava seus longos cabelos e a bruxa subia para poder ficar com ela. Ela achava que a bruxa era a mamãe dela, então ela era muito feliz. Só que quando ela foi ficando maior, ela queria conhecer o mundo, conhecer as coisas e a dona bruxa não queria que ela saísse. A Rapunzel passava todos os dias trancada. Ela não podia ver o bosque pisar na grama fresca e ela queria tanto. Quando ela estava para completar 15 anos, um lindo príncipe apareceu cavalgando pelo bosque e ela ouviu. Quando ela viu ele pela janela, ela achou ele tão lindo. Então ela resolveu ficar admirando a beleza desse príncipe. E ele olhou para cima e viu a Rapunzel. Ela se assustou, ela nunca tinha visto ninguém na vida. Então, esse príncipe disse, ora menina, vamos cantar juntos e ele cantou uma bela música que encantou a princesa. Ela jogou seus cabelos e disse a ele para subir. Ele ficou se perguntando por que ela morava naquela torre. Eles conversaram tanto que ela acabou descobrindo que o mundo lá fora era cheio de coisas maravilhosas. E ela resolveu conhecer. Ela desceu junto com ele e foi explorar. Quando a bruxa apareceu, ela viu que a Rapunzel não estava lá e ficou desesperada. Resolveu então ficar escondida atrás de uma moita esperando a Rapunzel voltar. Quando ela viu que a Rapunzel estava com o rapaz, ela ficou furiosa e resolveu armar um plano para poder pegar esse príncipe. Então, no segundo dia, quando o príncipe prometeu voltar para ver a Rapunzel, a bruxa cortou os cabelos dela quando a Rapunzel estava jogando ele para ele pegar. Ele caiu e machucou os olhinhos. Ele não conseguia ver mais nada e foi embora muito triste. A Rapunzel ficou sozinha chorando muito e quis se perguntar, ora por que está fazendo isso comigo? Eu só fiz um amigo. E a bruxa disse, você não pode sair desse castelo, você não pode sair dessa torre nunca. E a Rapunzel ficou muito chateada, mas resolveu fugir. E quando ela fugiu, ela acabou encontrando o príncipe. Só que ela estava chorando e muito triste. E as lágrimas dela caíram no rostinho do príncipe. E aí, ele começou a enxergar de novo. Olha que legal. A amizade e o amor uniram os dois. E ela acabou descobrindo que aquela bruxa malvada não era a mamãe dela coisa nenhuma. E que ela era a... Então começa a ler um livro, dois ou três, a minha galinha...